Parade, paradinha, paradinha Enchei meu saco, menina cretina, sai da minha bota Eu te falei, confirmei, que com você só foi mais uma foda Agora vive preocupando, ligando, chamando no meu whatsapp Querendo resumo, pedindo consumo, eu assumo, tu virou descarguei Querendo resumo, pedindo consumo, eu assumo, tu virou descarguei Lembra que eu dava bola e você nem ligava e hoje o jogo virou Até essas amigas tiram a chifa porque o desprezado te desprezou O desprezado te desprezou Lembra que eu dava bola e você nem ligava e hoje o jogo virou Até essas amigas tiram a chifa porque o desprezado te desprezou O desprezado te desprezou Parade, paradinha, paradinha Parade, paradinha, paradinha Enchei meu saco, menina cretina, sai da minha bota Eu te falei, confirmei, que com você só foi mais uma foda Agora vive preocupando, ligando, chamando no meu whatsapp Querendo resumo, pedindo consumo, eu assumo, tu virou descarguei Querendo resumo, pedindo consumo, eu assumo, tu virou descarguei Lembra que eu dava bola e você nem ligava e hoje o jogo virou Até essas amigas tiram a chifa porque o desprezado te desprezou O desprezado te desprezou Lembra que eu dava bola e você nem ligava e hoje o jogo virou Até essas amigas tiram a chifa porque o desprezado te desprezou O desprezado te desprezou Paradinha, paradinha, enchei meu saco Menina Tretina, sai da minha bota Menina Tretina